Hoje nós estamos aqui no famoso Rio Grande. Eu estou aqui em companhia do meu grande amigo e grande pescador, o Lester Xcalon, da cidade vizinha aqui de Sacramento, que conhece o rio com uma palma da mão. O Lester nasceu e se criou na margem do rio. Arro, garoto! A pegada da Piracanjuba, ela fez uma bagunça aqui que não deu nem para entender para onde ela ia, mas vamos lá que tem mais. Arro, Lester, ferrou? Bonita! Arro, garoto! Vem cá! Que belo peixe, lindo, lindo, lindo! Olha a cor do rabo dele, que bonito! Tem pouco peixe aqui para o pessoal se divertir, não, Lester? Arro, tucurara! Que azul, hein? Aquele menino! Ah, que animal! Que Deus do grande imorado, meus amigos do Pesco e Companhia! Tem que ir na pausa. Essa aí tem que fazer a foto para a capa da revista com esse. É bonito, hein? Você vai ver que animal. Ó, é brincadeira! Que linda! Hã? Que beleza! Ó a dentição dela, quer ver? Aquele menino! Ah, douradinho! Beleza! Deis quilos e meio, né? Vamos soltar esse que você ainda tem. Muita lenha para queimar. Arro! Aí, Dom Gustavo! Nossa, ele correu para cima do barco. É bonito! Vem cá, rapaz! É, pessoal! Esse Rio Grande é demais! Moçada! Está acabando a linha. Vamos ter que ir atrás dele. Olha o carretel, Marcão! O Gugu pega a vara aqui. Você vai ter que lhe ajudar. A linha está no fim. Bicho lindo! Que maravilha, meus amigos! Vai lá, douradão! Vai lá! Você merece! Oh, companheiro! E aí, vamos lá! Vem cá, rapaz! Amém. Amém.